Olá, amigos do TN! Estamos de volta ao vivo aqui da Avenida Jerônimo Monteiro, no centro de Vitória, para falar de um assunto milionário, tá? Que assunto que a gente vai falar? Da Mega Sena, quase meio bilhão de reais. Ah, o número oficial são 450 milhões, mas esse número pode ser bem maior. Será que alguém que está andando aqui hoje vai ser o novo milionário? Será que o Espírito Santo vai ter novos milionários, como aconteceu nas Mega Senas passadas? Bom, espero que a gente tenha e espero que seja alguém próximo ou alguém que está falando aqui para você, né? Olha, eu vou chamar o Luciano, que está na frente de uma lotérica, mas antes eu já queria dar um feliz ano novo para vocês aí de casa, para a Bruna, para toda a equipe do TN, tá bom? Para o Diego, que está aqui filmando a gente. E o Luciano vai trazer notícia boa para a gente. Luciano, como é que está a expectativa aí dos capixabas para esse prêmio quase bilionário, né? É com você. Pois é, meu amigo, olha só, 450 milhões de reais. Vou mostrar para você aqui que não está acreditando. Aqui, ó, 450 milhões de reais é o maior prêmio da história. Vamos ver quem está fazendo o jogo aqui, ó. A gente está numa lotérica aqui em Jardim Cambori, acho que ninguém está interessado muito nesse valor não, né? Ô, meu amigo, rapidinho, fala com a gente. Rapaz, está 450 milhões a Mega da virada. Eu vou jogar, eu vou tentar na sorte mesmo. Seu nome é? Meu nome é Valdeci do Santos Rodrigues. Valdeci, vai jogar? Vou jogar. Vai jogar e vai ganhar? Eu vou jogar e vou ganhar. E aquele bolão camarada dos amigos, como é que está a situação aí? É, tá bom. E eu vou jogar, eu vou confiar na sorte. Agora, rapaz, conta para mim aqui. Se você ganhar, cara, você vai fazer o quê? Rapaz, eu penso de comprar um sítio, entendeu? Investir. Aquela coisa de ajudar os amigos, né? De ajudar, dar uma forcinha, entendeu? Quer muito dinheiro. Pois é, meu amigo, obrigado, valeu, viu? Valeu, muito obrigado. Ó, você quer uma sugestão? Eu tenho uma colinha aqui para te dar uma sugestão. Se você ganhar sugestão, não, sugestões. Tenho duas aqui, ó. Você pode comprar com 450 milhões de reais, você pode comprar 64 Ferraris. A Ferrari é top de linha, né? Acho que não existe Ferrari que não seja top de linha, né? Mas é o carro mais caro da marca. 64 Ferraris no valor de 8 milhões e 400 mil reais. Tem também quem gosta de relógio, fica chique aí, bonito na foto. Um relógio da marca Rolex, o mais caro de todos, que custa 90 milhões de reais. Você pode comprar cinco exemplares desse relógio e ainda sobra uma bagatela de 350 mil. Bom, dia 31 está chegando, está chegando a hora do sorteio. E aí, vai jogar? Vai virar 2023 milionário? Volto com vocês, gente. Luciano, eu que estou aqui na área, eu já joguei, tá? Fiz aí quatro apostas. Quem sabe uma delas não é vitoriosa, né? Mas se for, por acaso, eu vou dividir aí com vocês, meus amigos, tá? Será? Luciano, obrigada aí pelas dicas, pelas informações. Valeu, meu amigo. Todo mundo na expectativa da Mega Sena da Virada, sempre muito expectativa nesse momento. Valeu, Lu. Obrigada e feliz ano novo pra você.